Pronto, o passeio de hoje é na Praça de Alimentação do Shopping Rio Mar, Recife. Eu sou Adriano César e esse aqui é o Explorando ao Redor. E não esquece, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior sobre o Shopping Rio Mar. O vídeo ficou muito extenso, muito grande e aí preferi partir ele em duas partes. Colocando a parte dos corredores e essa parte aqui dedicada apenas à Praça de Alimentação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma das coisas mais legais nesse shopping é essa varanda aqui aberta. Infelizmente nesse dia que a gente foi, nesse horário, estava fechada. Não sei se é por conta da pandemia, mas aqui deu uma visão panorâmica legal do Recife. Lá está as Torres Gêmeas. Aqui um pouquinho à direita a gente tem a Ponte Estalhada do Pina. Aí tem a Ponte do Pina, a Ponte do Hernando Paulo Guerra. Aqueles dois prédios que estão sendo construídos ali é no Cais Santa Estelita. Por lado de lá fica Agamemnon Magalhães, o viaduto Capitão Temudo. Então tem uma vista ampla aí do Recife. É, aqui é estrategicamente bem localizado. Essa varanda aí tem uma visão lindíssima, bela, uma visão bem ampla de todo o Recife. Se você estiver aqui pelo Shopping Rio Mar, Recife, não deixe de dar uma subidinha aqui na Praça de Alimentação não e apreciar essa bela vista que tem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí